É uma alegria estar aqui. Eu queria compartilhar com vocês um texto, uma reflexão muito simples. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 1. E nós vamos ler Gênesis 1, 1. E depois você mantém a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler também de 26, do versículo 26 até o versículo 31. Gênesis, no capítulo 1. Primeiro, 1, versículo 1. Quem achou, diga bem. Quem não achou? Gênesis é o primeiro, tá? Primeiro, abriu a Bíblia, passou os negócios. Já tem Gênesis aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 26. Pule para o 26. Vem cá me ajudar. Fica aqui comigo, por favor. Versículo 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptico que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominais sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, servosá para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e amanhã, o dia sexto. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela é poderosa, eficaz, e tem o poder de fazer o que lhe apraz. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre guarida nos corações nessa noite. Senhor, que as pessoas que entraram aqui nessas portas, saiam daqui com algumas respostas da parte de Deus, diante de tudo que nós já ouvimos nessa reunião. E que como todas as outras vezes, que esse povo se reúne neste lugar. Que Satanás seja envergonhado, e o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, e te agradeço, porque creio no nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, por favor, diga amém. Fica em mim maior, para mim está o tempo todo aí. O tempo todo, faz o que você quiser, mas em mim maior, porque eu só sei cantar em uma nota. Escute isso aqui. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, haja no 2, e houve luz. Escute isso aqui. Há uma corrente teológica, que defende que, quando o Espírito se movia sobre uma terra, era uma terra que estava sofrendo caos, por causa do advento, da jogada de Satanás, da presença de Deus, para a terra. Há uma corrente teológica que defende isso aqui. Ah, então, a terra estava deformada, porque Satanás tinha sido jogada à presença do Senhor. Tem outra corrente teológica que defende... Não, não. A terra, a Bíblia diz que ela estava sem forma e vazia, porque ela estava em criação. Estava no começo. Era um projeto que depois ia tomar forma, à medida que Deus foi ordenando. Eu não sei qual é a corrente teológica que você defende. Mas uma coisa nós podemos entender aqui. Deus colocou pela primeira vez o seu olhar sobre a terra e a primeira coisa que Deus fez foi colocar ordem no caos. Primeira coisa que Deus fez foi colocar ordem. Satanás tem tentado, de todas as maneiras, a começar da família a instaurar o caos. E tem um porquê que Satanás quer instaurar o caos. Todo mundo sabe aqui, nós estamos vivendo isso muito vivo na nossa mente, que durante o período de pandemia, muito dinheiro foi desviado. Por quê? Porque a saúde tinha uma questão chamada emergência. E na emergência não precisava ter licitação, na emergência não precisava ter contabilidade, prestação de contas. Tribunal de Contas da União liberou. Por quê? Porque era uma pandemia. Então só se dizia, preciso para gastar. Qual é a vantagem? O que se ganha no caos? O que se ganha no caos é que ninguém é responsabilizado pelo que aconteceu. Então o que Satanás está tentando fazer agora? Desfigurar a família, instaurar o caos na família. Sabe para quê? Porque a família é a base da sociedade. A família começa antes da igreja. Então Satanás quer instaurar o caos na família. Porque se ele conseguir destruir a família, ele destrói a igreja, destrói a humanidade, destrói os valores. Mas antes de qualquer coisa, já foi ministrado aqui, já foi profetizado, mas não vou perder a oportunidade. Satanás não vai conseguir fazer bagunça na tua casa. Satanás não vai conseguir fazer bagunça na tua família. Satanás não vai ter êxito. Ele pode vir com projetos. Por um caminho ele vai chegar, mas por sete caminhos ele vai bater em retirada. Você recebe isso aí? Então levanta a mão e diga, eu recebo em nome de Jesus. Satanás não vai bagunçar na tua casa. Aí a partir do versículo 26, começa aquilo que Deus colocou no meu coração para a gente rapidamente conversar. E daqui a pouco a gente orar. Estava lendo outro dia sobre mosca. Eu estou até meio parado por conta de estar pastoreando, mas eu tenho uns vídeos aí na internet chamados Dose de Ânimo, que eu gravo aí algumas coisas aí, cemitério, praia, tal, tal. E aí eu gravei um vídeo sobre a mosca, porque algumas coisas da mosca me interessaram profundamente. Se você quiser, depois eu estou olhando no meu canal no Dose de Ânimo. Até se inscreve lá. É legal. Aproveitando e fazendo um merchan aqui. Escute isso aqui. A mosca é um animal que a gente despreza. Na verdade, não tem ninguém aqui, eu não conheço ninguém que ame mosca. Ninguém tem mosca de estimação. Até porque a mosca não tem tempo para criar laços e vínculos com ninguém. Por quê? Porque a mosca, ela só vive uma semana depois que atinge a idade adulta. Mas o espaço de vida de uma mosca é de 30 dias. Por que você nunca vê mosca filhote? E se você viu alguma mosca pequenininha andando, não pense que é uma mosquinha que está andando. É uma mosquinha baby. Não é. Não existe mosca pequena. É uma raça de mosca. Essa mosca pequenininha é uma raça de mosca. Não é uma mosca pequenininha. Por quê? Porque a mosca, quando ela vira uma larva, quando ela é uma larva, ela é depositada, o ovo da mosca é na terra. É colocado na terra. Abaixo de uma profundidade. Então, a mosca, ela se cria debaixo da terra. Então, por isso que você não vê mosquinha. Você não vê mosca filhote. Para onde que a mosca está quando nasce? Escondida na terra. Quando só ela está pronta, que atinge a idade adulta, essa mosca sai da terra e ela vai cumprir um propósito que ela tem, que é de colocar quase 300, quase 2 milhões e 300 mil ovos no espaço de uma semana, sete dias. Ela vai colocar isso. A mosca tem, ela tem o hábito de pousar nas coisas e as bactérias das coisas. Então, a mosca é terrível para isso. Carne, ela estraga as coisas. Ela pode colocar bactérias lá que podem fazer muito mal. Tem uma raça de mosca, inclusive, chamada mosca tizé-tizé, uma mosca africana, que se ela pousar na tua pele e você deixar ela um minuto na tua pele, cria uma erosão, cria um furum, ela pode te matar. Um veneno é tão grave que penetra na tua pele e faz um buraco onde ela estiver. Se ela ficar alguns minutos pousada. Agora, coisas interessantes sobre a mosca. Você sabia que a mosca é o inseto mais rápido do planeta? E você não sabe, talvez alguns não sabem, talvez até para alguns seja uma cultura inútil, mas a mosca, a sua anatomia foi responsável por ter, hoje, muitos helicópteros de guerra. Sabia por quê? Porque a mosca, ela tem uma engenharia que ela tem o poder de ejetar o peso do seu corpo até 300 vezes. Então, ela consegue saltar numa velocidade muito grande e o bater das asas de uma mosca é tão rápido que somando a impulsão das patas com a projeção do seu corpo 300 vezes, transforma ela no inseto mais rápido do planeta. Agora, melhor, vem aqui. A mosca, ela tem um sistema de frenagem absurdo. Ela consegue, na mesma velocidade que ela voa com as asas para ir impulsionando ela para frente, ela consegue fazer o contrário para que ela freie. Por isso que você vê mosca freando no alto. Ela vai... Negócio de maluco. A mosca. Quer ver outra coisa legal sobre mosca? A mosca, ela tem vários olhos sobre o seu corpo, então, por isso que você não consegue pegar mosca assim. Quando você tenta pegar a mosca assim, ela... Já boa. Você quer pegar... Quer tocar numa mosca? Tem gente que amanhã... Vai falar, ah não, vou fazer isso aqui. E pode fazer. A mosca, se você pegar o teu dedo e pela frente ou por trás, sem levantar o teu dedo para cima do corpo dela, você toca, pasme na mosca, toca e ela não voa. Eu já fiz essa experiência. Várias vezes. Várias vezes. Você toca nela. Vai ter gente amanhã. Você manda uma mosca, envia uma mosca aqui. Por favor, que eu quero tocar nessa mosca para ver se sai virtude. Não vai sair, não. O que acontece? A mosca, agora, o mais legal da mosca, olha só a coisa fantástica. Se você olhar uma mosca amplificada, se você olhar uma mosca amplificada por um telescópio, hoje você pode procurar no Google, você vai ficar assustado com a qualidade, a beleza das cores que uma mosca tem. Você sabia que as asas da mosca são furta-cor e conforme a luz que foi incidida sobre ela, ela toma outras cores. Um inseto que é desprezível, desprezado por nós e você não vê ele nem morrer porque você não sabe, mas você também não vê mosca velhinha. Quem já viu uma mosca assim? E por que você não vê? Porque por instinto, a mosca, antes de completar o fluxo que ela tem de vida, ela volta e se enterra novamente e ela morre debaixo da terra. Vai ter gente amanhã no quintal cavucando para ver se acha mosca. Olha que animal fantástico, gente. Eu estou falando do animal, do inseto mais desprezível da humanidade. Quando Deus fez a mosca, Deus falou, é bom. E perceba, diante do que eu estou falando sobre ela, como é que é bom mesmo. Vamos para o contraponto disso? Disse Deus, haja luz e houve luz. Nós somos protegidos, cuidados, aquecidos pelo sol. O sol, uma estrela de quinta grandeza. Por incrível que pareça, uma das estrelas mais fracas do universo, porque uma estrela de quinta é mais fraca do que uma de quarta, de terceira, de segunda, de primeira. Então, o sol, ele está tão milimetricamente ajustado no seu lugar e a terra está girando em torno dele de uma maneira tão correta que se a terra se aproximar um pouco dele, nós morremos queimados. Se a terra se afastar um pouco dele, nós morremos congelados. Me parece que tem um Deus poderoso comandando a terra no seu eixo, fazendo com que ela gire exatamente no seu lugar. Você sabia como é que o sol está longe? Quer saber como é que o sol está longe? Se tivesse uma nave que pudesse sobreviver ao calor do sol, porque não existe ainda metal, não existe organismo ainda que consiga suportar o calor do núcleo do sol. Se tivesse uma nave que tivesse uma fuselagem que pudesse suportar o calor do sol, ela precisaria voar a 300 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz, e ela só chegaria no sol daqui a 60 anos. Deus fez a mosca e disse é bom, a gente despreza. Deus fez o sol e disse é bom, a gente venera. Agora, quando Deus fez quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado aí, por favor. Deus disse é muito bom. Sabe para quem que você está olhando? Sabe para quem vocês estão olhando? vocês estão olhando para a coroa da criação de Deus. Vocês estão olhando para aquilo que Deus olhou e disse isso aqui é o mais belo, isso aqui é o mais especial, isso aqui eu não vou só dizer haja, eu vou colocar a minha mão, você tem a mão de Deus na tua vida, você tem a mão de Deus na tua existência, você é a coisa mais linda, mais especial, mais rica que Deus fez. Então, eu não sei sobre qual sentença que você chegou até aqui, mas eu quero que você saia daqui e eu vou parafrasear o pastor Silas, filho que diz você não tem outra maneira de sair daqui a não ser abençoado. Diga, eu sou o melhor de Deus nessa terra. Vira para quem está do teu lado e diga, eu sou tão bom que você tem que me tratar melhor. Pode acreditar no que eu estou falando, é de família? Fala, me trate bem, porque Deus vai me abençoar tanto que eu posso pagar teu salário, eu vou virar teu patrão, então me respeite. o problema é que tudo isso aqui que eu disse foi antes do pecado, foi antes do pecado, Deus fez Adão e olha a contabilidade das coisas que eu gosto de falar sobre Adão aqui, eu gosto de falar sobre Adão isso, porque são coisas interessantes, Adão queridos, ganhou na loteria sem ter jogado, pensa um cara que ganhou na loteria sem ter jogado, Adão, por quê? eu vou fazer uma contabilidade que se repete comigo aqui, você vê? Adão era bonito, diga, bonito, sonho de todo mundo ser bonito, não é o sonho de todo mundo? Eu nunca fui príncipe de festa de 15 anos, meu sonho, eu vi aqueles príncipes entrando, fala, que isso? Nada a ver, nada a ver, eu tinha um amigo chamado Clécio na minha infância que nossa alegria era botar defeito nos príncipes de festa de 15 anos, trava o cara forte, gente, ela é gordão, ela é gordão, entrava uma magrinha, ela é magrela, ela é mó varapalda, aí teve um dia que entrou um príncipe, gente, o cara é bonitão, bonitão mesmo, o cara entrou, aí eu fiquei procurando defeito, não achei, o Clécio está me olhando, aí o Clécio falou assim, aí Marquinhos, o cara é bonito mesmo, aí eu falei, pô Clécio, pior que é mesmo, o Clécio falou assim, aí Marquinhos, ele não é amigo não, ninguém tem um amigo bonito assim, ela pagou, aí eu falei, é, aí o cara foi entrando, né, o Clécio falou aí, é bonito, mas deve ser chato, pá caro, arrumamos um defeito, Adão era bonito, e por que que sei que Adão era bonito? Porque foi o primeiro que Deus fez, foi o primeiro, você acha que Adão tinha minha cara? Pode ter minha cara? Alguma das vertentes, satanás sendo jogado, Big Bang, a desgraça toda, pode chegar, na tua também, na tua também, está rindo só de mim? Na tua também, ah, eu sou a minha, não a tua, tem umas músicas aí que a gente fala, como eu acabei de falar agora, né, você é a coisa mais linda que Deus fez, você fala, glória a Deus e Deus no céu, aí a autoestima está maneira, continua com essa autoestima assim, porque o teu coração é lindo, repita comigo, Adão era bonito, quer ver outra coisa que Adão era? Rico, gente, combinação explosiva, homem, bonito e rico, olha para o teu lado aí, para ver se ele é rico ou é bonito, ou não é um dos dois, dificilmente dá para ter os dois juntos, não é mesmo a pessoa, por isso mesmo que criaram a canção, velho da lancha, que tem uns ricos aí, que fica bonito, depois que o dinheiro entra, Adão era bonito, rico e bonito, imagina Adão, rico, bonito, andando, pelado, sonho de todo mundo, ser bonito, rico e andar pelado, sem perturbação, Adão, rico, bonito, quer ver outra coisa que Adão era? Faz a tua contabilidade aí, poderoso, tem um ditado que diz, secular já, deveria ser milenar, quer conhecer alguém faz o quê? da poder, porque o poder não descobre ninguém, só revela o caráter, só que Adão já era, bonito, rico, e poderoso, tu imaginou, cara bonito, rico, poderoso? Quer ver outra coisa que Adão era? Que Adão, não tinha, enfermidade, gente Adão, não tinha azia, não estou falando de AIDS, de câncer, nada disso não, estou falando de coisas simples, que atrapalha a nossa vida, não atrapalha, Adão não tinha azia, má digestão, gente, eu tenho uma visão aqui, é minha, acho que Adão não soltava pum, pum é comida fermentada, Adão, era uma máquina, perfeita em funcionamento, Adão não tinha enfermidade, a enfermidade veio com pecado, Adão não tinha, você quer ver outra coisa que Adão não tinha? Gente, preocupação, Adão tinha conta para pagar? Adão tinha alguém, querendo tirar o tapete dele? Adão tinha algum adversário? Adão não tinha preocupação, vai vir a mulher depois, vai ter preocupação, mas por enquanto não tem preocupação nenhuma, está aqui, sem preocupação, agora a coisa mais fantástica que Adão tinha, a coisa mais fantástica, a Bíblia diz que na viração do dia, ao amanhecer, ou ao entardecer, Deus, o próprio Deus, vinha conversar com Adão, gente já pensou nisso? A Bíblia não dá nenhum, respaldo para isso, mas eu estou raciocinando aqui, como Deus sempre gostou de se comunicar, e foi Ele que se definiu como Pai, eu imagino que Deus poderia assumir, a forma corpórea, para vir conversar com o homem, então tu já imaginou? Tu já viu engenharia que é para a gente falar com Deus hoje? Ó, Pai Nosso, que é o nosso modelo de oração, Pai Nosso que está no, ó, Deus está lá, tu está aqui, santificado seja o teu nome, ó, Deus é santo, venha a nós o teu reino, está vendo? O reino dele que tem que vir para cá, seja feita a tua vontade, está vendo? Assina a terra como o céu, ó, Ele manda lá e manda cá, o pão nosso cada dia nos dá hoje, está vendo? Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, ó, então a gente tem que perdoar para ser perdoado, não nos deixe cair em tentação, por quê? Porque nós vamos se lascar, porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Não é oração, o modelo de oração? Adão precisava orar sim, pastor Isaías, não tinha igreja, não tinha ainda surgido a oração do Pai Nosso, eu imagino Deus chegando de manhã, não sei qual é a forma que Deus tinha, mas Adão reconhecia que Deus chegou, então eu imagino Deus chegando, fala Adão, Adão, gente pelado, conversando com Deus na moral, fala aí Deus, beleza, estamos juntos, aí Deus, como é que estão as coisas aí Adão? Só para comunicar, Deus sabia, mas só para comunicar, Adão, tudo bem, graças a Deus, algum problema Adão? tem, mas reclamação para fazer, pô, um bicho que o senhor fez, gambar, pô, estragando o ambiente, pô, já falei com ele, pô, segura aí, ele entra, estraga tudo, aí Deus falou, fica tranquilo Adão, Deus é contigo, gente, a gente termina a oração o quê? Porque ter o reino, o poder e a glória para sempre, é assim que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, não é assim que a gente termina? Adão precisava fazer assim? Não, Adão terminava a oração, oração que não era oração, uma conversa, Deus falava, Adão, partiu o céu, Adão, ah é? Deus falou, é? Já falou tudo o que tem que falar? Adão falou, já falou, tá, continua dando nome aos bichos aí, toma conta das coisas, tá bom? Fui, aí Adão, vai com Deus, e Deus, e você fica com Deus, tá bem aí? repita comigo, bonito, rico, poderoso, sem enfermidade, sem preocupação, e com a companhia de Deus, gente, presta bem atenção, dá para dar errado essa vida? eu quero colocar um tema nessa reflexão com você hoje, diga assim para mim, por favor, fortes, apesar de tudo, repita mais uma vez, fortes, apesar de tudo, estava indo tudo bem, veio a mulher, quando eu falei sobre preocupação, você logo pensava, não, muitas coisas aqui que eu estou falando de Adão, já era para a mulher também, só que eu não vou ficar citando os dotes femininos aqui, eu só sei que quando Deus foi fazer Adão, Deus mandou Adão dormir, todo mundo sabe que é para não dar opinião, porque o homem dá opinião em tudo, errado, Deus falou, dorme, me dá só a sua costela, botou Adão em 3D lá, ficou dormindo, e Deus foi fazer a mulher, fez a mulher, e eu quero dizer uma coisa para vocês, todas as mulheres aqui, eu não digo que eu estou em uma conferência de família, eu falo isso em todos os lugares que eu vou, vocês mulheres, são melhores do que nós em tudo, do que os homens em tudo, Deus foi fazer a mulher, pode ver, Deus fez assim, imagina Deus em 3D olhando o homem assim, nossa, aqui atrás todo reto, a mulher, aqui na frente, aqui na frente, todo reto também, aqui embaixo, um volume que não serve para nada, arranca, no lugar da, homem, barba, pelo para tudo quanto é lado, a mulher não, a mulher, vou fazer uma penugem, mas vou fazer buço, para ela não ficar muito orgulhosa, buço, o que ela vai ter, fez a mulher, o homem e a mulher, a família, estava aliançada, irmanada, vivendo na graça, até que entrou Satanás, na história, tu conhece o texto, eu não vou me, parar muito nele aqui, Satanás tentou, convencer Eva, conseguiu convencer Eva, a comer do fruto, foi chegando, Eva foi chegando, foi chegando, a cobra foi chamando, coisa de mulher, conversar com cobra, porque homem, se é um homem, imagina você, um homem e uma cobra falando, vem cá, você fala, quando ele fala, marquinha, eu já estou longe, mulher não, a cobra, amiga, mulher, coisa de mulher, a mulher, gente, me chamou, oi, o que foi menina, porque mulher gosta de proximidade, então imagina, a mulher com a cobra, a cobra chegando, oi a menina, a mulher, oi, menina, porquê que tu não pode comer desse fruto, estou vendo que tu comeu de tudo aí, te vi com a melancia ontem, engorda hein, porquê que tu não pode comer, Deus falou, que não pode nem tocar, olha a mulher já exagerando, Deus não falou que precisava tocar, Deus falou só para não comer, podia subir, fazer balanço, podia fazer qualquer coisa, Deus só falou, não come do fruto, que se comer tu morre, Deus falou, que eu não posso nem tocar, eu não posso comer, que nada, vou falar uma coisa para você, se você comer, você vai saber coisas que você não sabe, olha aí, para a mulher, se você comer esse fruto, te dá acesso, ilimitado ao face, o instagram, o tiktok, tu vai saber tudo sobre Adão, tu vai pegar as senhas dele, tu vai saber tudo, ah é? ah não, mas Deus falou para não comer não, come, não como, come, não come, come menino, não faz mal, come que emagrece, come, ah, Eva ficou, ah, emagrece, comeu, eu estou rindo, falando da pior desgraça, que aconteceu no ser humano, com o ser humano, a pior desgraça aconteceu, sabe porquê? porque, na expulsão do Éden, pela primeira vez, entrou o sentimento de rejeição, no ser humano, não tem como nós fortalecermos, nossa família, sem entender, que alguns aqui, se uniram, cada um trazendo os seus traumas, cada um trazendo a sua história, cada um trazendo os seus porquês, e duas pessoas diferentes, se uniram, em torno de um propósito, estarem casados, porém, cada um, veio com a sua herança emocional, cada um, veio com a sua herança cultural, cada um, às vezes, veio com uma cultura diferente, no que tange a vida espiritual, e aí, esses seres diferentes, foram unidos, e o grande problema, é que se não houvesse o pecado, daria certo, de qualquer jeito, mas o pecado, deformou o gênero humano, o pecado, deformou, aquilo que Deus tinha estabelecido, como algo, que seria, para a eternidade, e aí, o que acontece, depois do pecado, na expulsão do Éden, aconteceu, a primeira vez, que o homem, e a mulher, foram experimentar, coisas que nós temos vivido, com tanta frequência, nesse tempo, e talvez, tenha alguém aqui, que esteja, passando pelo pior momento, da sua vida, algumas coisas, começaram a acontecer, porque, a pastora Elisete falou, e eu gosto muito de, de ouvir essas coisas sobre a família, e quando a pastora Elisete pregou, nas lavegas sobre a família, ela falou algo, que eu gravei, e eu repito isso, em todos os seminários de família, que eu prego, ela diz assim, olha, eu quero que você repita por favor, porque isso é uma verdade, que você tem que saber, igual remédio amargo, a gente não gosta, de lixir paregórico, a gente não gosta, de óleo de fígado, de bacalhau, mas resolve, então tem alguns remédios amargos, que a gente tem que tomar, repita comigo, depois do Éden, todos nós, ficamos, com defeito, de fabricação, mas eu quero que você olhe, para quem, principalmente for da tua família, olha e diz assim, nós temos defeitos, mas servimos a um Deus, que é perfeito, em todas as coisas, nós temos defeitos, mas nós servimos a um Deus, que é perfeito, em todas as coisas, Deus não errou, quando montou a tua família, Deus não errou, quando te estabeleceu, nessa terra, Deus não errou, quando te deu, um lugar para estar, uma casa para chamar de sua, e em nome de Jesus, eu quero declarar, que se tem alguma coisa errada, Deus vai consertar, se tem enfermidade, Deus vai curar, se tem fraqueza, Deus vai fortalecer, e o nome do Senhor, vai ser glorificado, porque nós não somos perfeitos, mas Deus é perfeito, em tudo que Ele faz, mas voltamos ao Éden, voltemos ao Éden, tem algumas coisas, que aconteceram, e eu quero, pegar só, só três, para a gente ter tempo, primeiro sentimento, que entrou, tristeza, tristeza, você já, já parou, imaginar, Adão e Eva, depois que foram expulsos do Éden, porque, essa terra maravilhosa, esse lugar, sabe, maravilhoso, esse lugar com provisão, esse lugar com segurança, esse lugar, Adão perdeu, porque, a Bíblia vai dizer, que depois do pecado, depois de Deus, cozer roupas para Adão e Eva, Deus os expulsa do jardim, Deus fala para Adão, você vai comer do suor, do teu trabalho, mulher, você vai ter partos com dores, agora, o pior de tudo, Deus vai fazer, agora, vai tirá-los do jardim, e vai ter anjo, tomando conta do jardim, do Éden, para que eles não entrem mais lá, então você imagine, a tristeza de Adão, porque quem nunca teve, não sente tristeza por não ter, agora, quem já teve, sente muita tristeza por perder, talvez, você tenha perdido coisas, muito substanciais, para a tua vida, isso colocou um sentimento de tristeza, no teu coração, mas eu quero, nessa noite, profetizar sobre a tua vida, que a alegria do Senhor, vai entrar, na tua vida, para que você seja fortalecido por ela, porque tem gente que vive, comungando, conversando, irmanado, abraçado com a tristeza, agora, você já parou para imaginar, não tem nenhum texto da Bíblia que diz isso, é a minha mente aqui pensando, você já imaginou, Adão e Eva, fora, do Éden, você já imaginou, o primeiro, a primeira DR, de um casal, nós estamos falando, de um homem e de uma mulher, eu estou imaginando, Adão falando, Eva, por que você comeu? Por que você comeu essa fruta? Por que você foi falar com Satanás, Eva? Que bobagem é essa, entendeu? Olha o que aconteceu com a gente, e Eva talvez falando, Adão, você nunca me explicou, você nunca me falou, você ficava aí contando o bicho, para lá e para cá, enquanto eu estava aqui sozinha, e a cobra me chamou, porque ela me deu atenção, eu gosto de conversar, e aí os dois culpando um ao outro, não resolveram absolutamente nada, porém, a culpa, tem permeado muitos casamentos, nos dias de hoje, e a culpa irmãos, ela gera uma tristeza, ela gera uma tristeza, por que você diz, ai, Adão pensando, meu Deus, olha o que eu perdi, olha quanta coisa que nós tínhamos, por que que Eva foi ouvir? Eu imagino no começo, os dois não querendo estar abraçados, eu imagino no começo, os dois não querendo não olhar para a cara do outro, cada um fazendo as suas contas, e colocando a culpa no outro, nunca resolveu colocar a culpa em um e o outro, o que sempre resolveu, foi cada um assumir sua responsabilidade, e seguir em frente, então em nome de Jesus, que você não fique triste pelas coisas que você perdeu, o melhor você tem, você está vivo, e se você está vivo, você ainda pode seguir em frente, em nome de Jesus, alegre o teu coração, as perdas fazem parte da vida, tem gente aqui que já faliu no trabalho, tem gente aqui que já perdeu o imóvel, tem gente aqui que já perdeu o carro, não foi culpa sua, ou talvez tenha sido, mas não importa, o que importa, é que se você aprendeu com isso, e se você aprendeu com isso, pode ter certeza de uma coisa, o teu passado tu não pode mais mudar, só aprender com ele, mas o teu presente está intacto, para você tomar novas decisões, e o futuro está diante do teu horizonte, caiu, fracassou, errou, não fique procurando culpados, olhe para Cristo que é o autor e consumador da tua fé, e segue em frente, porque dias melhores virão, sobre a tua vida, vá em frente, sabe por quê? senão você vai ser uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa muxocha, aliás, vira para quem está do teu lado, e fala, melhora essa cara, a começada agora, pelo amor de Deus, fala aí, essa cara, alegria, você tem motivos muito mais para ter alegria, do que a tristeza, que eu provo para você, quem tem uma casa para voltar aqui, diga, eu tenho uma casa para voltar, quem aqui já fez uma refeição, que tem gente aqui, fez seis, levanta a mão aí, por favor, aí ó, se alegra, ah, não adianta ficar, hum, hum, eu aprendi, olha, eu tenho um testemunho de restauração, não vou contá-lo hoje, se você quiser, entra aqui na internet, tem aqui, nessa igreja que eu dei, pode entrar no canal, você vai ver um testemunho de restauração, eu não quero hoje falar sobre isso não, eu quero falar sobre algumas coisas, para esse tempo de hoje, eu aprendi, depois que Deus restaurou a minha vida, a minha casa, eu aprendi que eu tenho todos os motivos para sorrir, então eu rio de tudo, eu brinco com tudo, brinco mesmo, e quem me conhece, sabe que eu não brinco só no altar, eu brinco fora do altar, eu gosto de gente, sabe por quê? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, então cada dia que aparece, é uma alegria para o meu coração, porque Deus tem me permitido recomeçar, então eu aprendi isso, meu casamento não é fácil, como o teu também não é, casei com uma mulher diferente de mim, totalmente diferente, eu falo alto, nasci em uma casa com oito pessoas, é oito mais dois, meu pai e minha mãe, oito, em dois cômodos, era uma gritaria só, Lilia, casou, casei com Lilia, Lilia, filha única, só tem dois irmãos, a mãe trabalhava na Mesma, ficou criada com babá, com babá, na casa da Lilia, é assim, oi, oi, boa noite, até o cachorro dela, que já morreu, você chegava lá e falava, oi, rapaz, eu, eu, minha casa é uma bagunça só, casei com Lilia, ainda para acabar de completar, foi no odióloga, só vive mandando eu falar baixo, fala baixo, e todo mundo que fala alto, não sabe o que fala alto, é meio surdo, eu me alegro, já teve um tempo que eu fiquei com raiva, agora eu falei, não, tá bom, aí eu estou, ela fala, fala baixo, fala baixo, eu rio, todo dia eu cheguei numa mensagem, gente, a mensagem poderosa, assim, Deus fazendo uma obra, sabe, eu feliz da vida, aí quando cheguei, desci, falei, Lilia, o que você achou ela? Você falou alto demais, cara, foi igual um balde de água fria, assim, eu olhei para a Sofia, que é cúmplice dela, Sofia, e está cuspindo horrores, pai, isso está cuspindo, o que você fala? Eu aprendi a me alegrar, me alegrar, me alegrar com tudo, pandemia, tempo de pandemia, gente, cheguei lá em casa, porque quando está namorando, você sabe que é coisa diferente, não existe TPM, quando você está namorando, porque, quando você está namorando, é no Éden, quando você casa, é expulsão do Éden, vamos observar, é verdade, aqui, quem casou aqui, lembra você chegando lá, para namorar, você chegando para namorar, Oi amor, ela fala de lá, Oi amor, ela abriu a porta, vinha aquela brisa de neutrox, pandemia, pandemia gente, chego lá onde eu estou morando, em Taboraí, toquei a campainha, Lília, quem é? Eu falei, sou eu amor, cadê sua chave? Eu falei, caramba, errei de casa, Jesus voltou, a grande tribulação, está aqui de frente, abri a porta, nesse dia, Lília estava, falou, tira a roupa, falei, opa, tira a roupa, vai no banheiro, toma banho, e passa álcool, eu falei, para tu tocar fogo em mim? do jeito que tu está, aí, tem um cachorro, nós temos um cachorro, chamado Floquinho, Floquinho, um cachorro que se chama Floquinho, gente, você sabe que não é boa coisa, não existe gente, aluciou Floquinho, nesse dia, ela brava comigo, ai Marquinhos, você não, bota as roupas no cesto, olha a bagunça que você faz, não sei o que e tal, gente, aí eu falei, que isso, aí passa o Floquinho, por mim, me afrontando assim, ó, ele foi, fez xixi num pipi dog, é um negócio lá que tem, para educar, gente, ela está, bota a roupa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, oh, parabéns, fez xixi num pipi dog, toma um biscoito, o miserável, guardei, chegou na outra oportunidade, que eu falei, vai, tira a roupa, então eu falei, a partir de agora, só faço qualquer coisa, me dá um biscoito antes, me dá um biscoito, sem biscoito, vou dizer as qualidades que eu quero, tranquilo, vou dizer os biscoitos que eu quero, sabe por quê? porque não adianta, não adianta levar a tristeza para dentro de casa, não adianta, se você não quiser brigar, ninguém vai fazer você brigar, todo dia eu falei uns negócios, ela estava brava comigo lá, e eu falei uns negócios, ela não gostou, ela falou também, eu não gostei, nós ficamos meio bicudos, aí eu pensei, quem é que ganha? eu não ganho nada, só me lasco, aqui, aí ela estava lá, lavando louça, aí eu passei e falei, ô Lilia, Marquinhos, você não está mole não, aí me deu, teve uma hora que eu falei, quer saber, eu vou ligar também não, só que eu olhei, ela estava lavando, daqui a pouco ela pegou, quando ela começou a cortar uma salsicha assim, aí eu falei, não, vou fazer as pazes com ela aqui, vou, vou ficar de boa, se corta a salsicha assim, a minha mente aqui, eu falei, sangue de Jesus tem poder, ô meu Deus do céu, vou aguentar esse negócio aqui não, aí o que que eu fiz, aí o que que eu fiz para as salsinhas, eu falei, vou ganhar o negócio, aí passei gente, funciona, funciona, depois pode fazer que funcione, ela lavando louça, aí eu passei e fiz assim, aí ela, para, eu, esperei um tempo e tal, passei de novo, para, aí eu continuei insistindo, terceira vez que eu passei, para, falei, hoje vai ter uma acarronada, louvado seja o nome do Senhor, eu quero declarar que a alegria do Senhor, vai ser a tua força, a tua casa vai ser uma casa de alegria, a tua casa vai ser uma casa que Jesus tem prazer de morar, Satanás vai ter que ir embora, porque na tua casa ninguém vai mexer na tua alegria, em nome de Jesus, alegre o teu coração, e se prepare, para viver, os melhores dias da sua família, só que encorda com isso, dá uma gargalhada, dá um aplauso ao Senhor, faz alguma coisa, pode parar agora, que eu vou falar sobre um negócio brabo agora, medo, medo, segundo sentimento que entrou no homem, a antropologia define como emoções primitivas, meu caro pastor Isaías, emoções primitivas, a gente sabe que isso foi coisa do Éden, medo, porque Adão não tinha medo, não tinha motivo para ter medo no Éden, Adão podia chamar um leão, e colocar a mão nele, só que agora Adão está fora do Éden, fora do Éden, animais peçonhentos atacam, fora do Éden tem escuridão, fora do Éden, Adão não tem mais a certeza, de que as suas costas estão guarnecidas, então tu imagina, Adão e Eva, na primeira noite escura, fora do Éden, já parou para pensar? Adão tendo que procurar, um lugar para se esconder, preparar alguma tenda, alguma choupana, alguma coisa com árvores, com plantas, para poder se esconder, por quê? Porque Adão agora tem medo, e por que ele tem medo? Porque ele não domina mais o ambiente, ele não tem mais o controle, e quem anda sem Deus, quem está longe de Deus, vive no medo, tem gente aqui, que já passou algumas coisas na vida, e está com medo que aconteça de novo, eu quero que você entenda uma coisa, existe um medo protetivo, existe um medo protetivo, a ciência vai dizer, que se eu ou você, qualquer um de nós aqui, sairmos da nossa casa, e dermos de cara com um cachorro pitbull, sem a gente perceber, sem a gente pensar, sem a gente orquestrar isso, a nível de mente, o nosso cérebro, ele vai disparar uma grande dose de adrenalina, na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo vai liberar-se do lático, para que as nossas engrenagens, sejam lubrificadas, o nosso corpo vai resfriar, quase a nível febril, o sangue vai descer dos membros superiores, para os inferiores, para nos preparar, para fugir, ou para enfrentar, então tem um medo protetivo, não é desse medo que eu estou falando, o medo protetivo que você tem que ter, vou falar umas coisas aqui, que vão incomodar um pouquinho, mas você tem que ouvir, você tem que ter medo de conversar com gente, que não é tua esposa, você tem que ter medo de conversar com gente, que não é teu marido, você tem que pensar duas vezes, antes de entrar em grupinhos, você tem que ter muito medo, antes de entrar em algumas listas de transmissão, que podem levar a tua vida para o caos, esse medo tem que ter mesmo, outro dia a Lilia recebeu, esses grupos de coisas, Lilia com os grupos, as mulheres da faculdade, mulher tudo velha, tirando minha esposa, todas as outras tudo velha, começaram a mandar coisas, um belo dia gente, Lilia, o que é isso? Tomou um susto, as amigas, tudo casada, para alegrar nosso dia, mandaram a foto do Paulo Zulu pelado, ali ele falou, aqui, mandaram aqui, falei, apaga, até eu achei ele bonito, apaga essa porcaria, medo você tem que ter, porque esse medo te protege, medo de perder o que você tem, de mais precioso que a tua casa, medo de perder a sua vida com Deus, por causa de uma aventura, medo de abrir mão da tua família, por causa de dinheiro, por causa de negócio, você tem que ter medo mesmo, agora tem um medo que quer paralisar, o medo sabe que quer, sabe, te bloquear, não, esse medo você não tem que ter não, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, lança fora todo medo, você não pode viver com medo, senão sua vida vai ficar paralisada, e uma vida paralisada, é alguém que tem potencial para avançar, mas fica parado, eu me lembro, eu gravava back vocal, eu vivia aí, não tinha carro, eu vivia pelo Rio de Janeiro, cortando o Rio de Janeiro, para esse estúdio aí gravando, e aí eu morava, olha o lugar onde eu morava, o pessoal hoje fala, comunidade, hoje comunidade, no meu tempo é favela, do vai quem quer e sai quem puder, é o nome, favela do vai quem quer e sai quem puder, até hoje é o nome, até hoje é o nome, o bicho está pegando lá direto, louvado seja o nome do Senhor, pegando direto lá, e aí eu morava próximo, na saída da vai quem quer, eu de madrugada, saindo, de um ônibus, atravessando, um período, um lugar escuro, para atravessar duas pistas, ainda andar um quilômetro, para chegar na minha casa, andei ali a pé, aí de repente, gente, um camburão da polícia, vai na minha direção, duas e pouca da manhã, eu já parei, botou os dois faróis assim, aí saiu, um com a escopeta, saiu outro com o fuzil, falou, para, aí eu, estou parado aqui, chegou perto, falou assim, está vindo de onde? eu falei, do estúdio, que estúdio? eu falei, de gravação, gravação do que? eu falei, de música, tu canta pagode? eu falei, por que? não estou sambando aqui, nada contra, é por que pagode? eu falei, não, música evangélica, ah, música evangélica, né? aham, tá, algum negócio no meu, o farol assim, na minha direção, aí ele virou, um virou para o outro, falou assim, é ele? aí eu falei, não, não, não é ele não, nem sei o que vocês estão procurando, não é ele não, não, aí ele falou assim, como é que é teu nome? aí eu falei, Marcos, aí ele, tu é o Marquinho? aí eu falei, droga, droga, não cresci, nunca vou ser Marcão, eu falei, só Marquinho, aí ele falou assim, olha aí, aí um outro, aí um outro pegou, falou assim, teu nome completo, aí eu falei, Marcos Silva Menezes, aí ele falou, é ele? aí eu falei, não, aí o outro falou assim, não, 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 aqui é Marcos Silva Oliveira, gente, eu cheguei em casa, assim ó, falei com o pessoal da minha casa, gente, quase que eu morri agora, se não fosse o Menezes, eu era só mais um Silva, que é a estrela, não, bilha, era, era, minha, minha salvação, sabe como é que eu fiquei em casa? assim ó, paralisado, paralisado, não conseguia, porque depois que a adrenalina baixou, eu não conseguia me mexer, paralisado, tem muita gente aqui vivendo paralisada, em áreas da vida, mas em nome de Jesus, eu quero declarar que Deus vai soltar essas amarras, que Deus vai soltar essas cadeias, e você vai caminhar ainda para o teu destino, tem coisa grande de Deus para a tua vida ainda, tem coisa grande de Deus para a tua família ainda, tem coisa grande de Deus para o teu futuro, para a tua história, então não se deixe paralisar pelo medo, avance! Eu não vou parar, estrada é muito lome, vou continuar, e mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui, A vida é mesmo assim, tantas aflições, eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou, eu tenho, jamais, eu tenho chamado, o evangelho anunciar, eu fui escolhido, no ventre da minha mãe, eu sei que Deus, não abre mão de mim, está com medo, vira para quem está perto, e você diga, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, Deus é contigo, está com medo, vai com medo mesmo, ah pastor, eu estou com medo, mas Deus, vai na frente, então vá, na direção, do teu futuro, vai na direção, do teu sonho, vá na direção, do teu projeto, não desanime, qual o teu sonho? É fazer uma faculdade? Qual o teu sonho? Mudar de casa? Qual o teu sonho? Levar teus filhos para a faculdade? Não sei qual é o teu sonho, mas mesmo com medo, não se paralise, pelo medo, vá na direção, do teu destino, vá com medo mesmo, vai com medo mesmo, mas vai, eu vou encerrar agora, com o sentimento que ficou, no ser humano, e eu confesso para vocês, que eu virei, escravo de sentimento, durante algum tempo da minha vida, repita comigo, nossos erros, nos provocam, vergonha, gente, a vergonha, é um negócio triste, porque, a vergonha, só se dá, quando você é descoberto, a vergonha, só se dá, quando as pessoas, olham para você, e sabem, exatamente, o que você fez, você sabe, que teve um momento, algum momento, eu acredito, que, Adão, chamou a atenção de Eva, por alguma coisa, e Eva falou, você está falando de mim? E você? E você que conversava com Deus, todo dia? Você não tem vergonha não, de não ter perguntado a Deus, porque a gente não podia comer, dessa fruta? Você não tem vergonha não, de ter sido um homem melhor, mas protetor? Você não tem vergonha, de não ter se comunicado comigo melhor não? Imagina Adão falando para Eva, e você não tem vergonha, de ouvir uma cobra? Você não tem vergonha, de dar atenção ao animal? Sendo que Deus conversava conosco? E aí, eu acredito, que em algum momento, tanto Adão, quanto Eva, experimentaram o que nós, hoje, de acordo com os erros que cometemos, sentimos também, vergonha, a vergonha em um nível, ela é boa, porque, ela nos dá uma sensação de responsabilidade, a vergonha, ela nos dá, um nível de responsabilidade, vou falar umas coisas para você aqui, eu já dei meu testemunho aqui, mas vou falar uma coisa para você aqui, e a gente, está sendo transmitido, mas eu não tenho problema, eu já falei isso em vários lugares, quando, eu fui disciplinado por Adutério, por Adutério, não era o nosso templo novo ainda, era o nosso templo antigo, e aí, gente, o pastor Silas, falou comigo um negócio, o nosso pastor, ele é um homem de Deus mesmo, ele tem uma revelação de, falar na hora, aquilo que a gente precisa ouvir, o pastor falou assim, meu filho, quando, quando tudo aconteceu, perdi meu casamento, e aí, você descobre, o quanto você é famoso, quando tu peca, não pensa que tu não é famoso não, tu é muito famoso, é só tu errar, que você vai descobrir, quanta gente estava olhando para você, e prestando atenção em você, a gente, eu tive que experimentar, um negócio, o pastor Silas falou, se eu fosse você, isso aqui é um conselho, uma orientação, eu passava pelo momento de disciplina, eu passava pelo momento de perda, eu passava pelo momento de vergonha, com a cabeça erguida, vindo para a igreja, então, eu vou te dar um conselho, o meu conselho, venha, e sente no primeiro banco, e aí, o pastor Cláudio Duarte, estava cuidando de mim, o pastor Cláudio Duarte, foi um instrumento de Deus, para me ajudar, nesse momento tão terrível, e aí, gente, tu não sabe o que é, ir para a igreja, sabe, depois de uma sentença de adultério, e eu conheci do Lilia também, porque a gente cantava, junto já, muito tempo, e aí todo mundo comentando, gente, você não tem noção, do primeiro culto que eu fui, porque a casa caiu, que todo mundo estava sabendo, que eu sei, porque os amigos estavam ligando, saiu no Fuxico Gospel, a desgraça, aí eu fui para lá, pastor, quando eu sentei, ali no templo antigo, sentei lá, gente, e o pastor Silas, tem uns dias, que ele fala de adultério, gente, teve um dia, esse primeiro dia, que eu fui, ele estava na mensagem dele, eu sei que não foi por causa de mim, estava na mensagem dele, e o pastor Silas, pregou tão pesado, em adultério, gente, que eu olhava assim, parecia que estava tudo apagado, só tinha uma luz, em cima de mim, assim, estava assim, eu sou uma adultério, eu sou assim, e eu olhava, e as pessoas olhando para mim, assim, Lília foi cantar, o pastor Gesé Lima foi pregar, a gente separado, mas Lília continuou na igreja, Lília em comunhão, a Lília foi cantar, porque o Gesé Lima, a Lília tinha produzido a voz dele, tinha feito a participação especial, eu estava lá, ainda era meu aniversário, na igreja, aí, o que acontece com a gente, os amigos não sabem o que fazer com a gente, a vergonha que você fica, e os amigos ficam com vergonha de se tratar errado, também, todo mundo fica com vergonha a situação, aí eu fiquei lá, e tal, aí o pastor Gesé Lima falou assim, eu quero agora chamar a Lília, que vem aqui, que produziu o CD junto comigo, vem cá Lília, para você cantar essa canção comigo, vamos receber com aplausos a Lília, a igreja toda aplaudiu, um monte de gente aplaudindo, olhando para mim assim, eu estou falando sério, diante do Senhor, não estou falando que eles estão errados não, a culpa é toda minha, mas estou falando que eu enfrentei, aí o pastor Gesé, ficou sem saber o que fazer comigo, que ele pensou, caramba o Marquinhos também é meu amigo, aí ele falou, Lília vem cá, a igreja aplaudiu, ele falou, Marquinhos Beleza, Deus te abençoe, foi pior do que ele tivesse me dado um soco, nas partes de baixo, porque quando ele falou isso, quem não estava me vendo, me viu, gente, eu cheguei lá no pastor Cláudio, no outro dia, que ele me obrigou, você tem que ir por cu todo dia, eu cheguei lá e falei, pastor Cláudio, eu vou embora, eu estou no fundo do poço, eu pensei que ele ia falar, que isso meu filho, ele falou, está mesmo meu filho, querido, querido, está mesmo, ele falou, deixa eu te dar uma palavra aqui, você está com vergonha, e esse momento que você está enfrentando, é muito importante você ter vergonha mesmo, você ter vergonha do que você fez, da família que você destruiu, da porta que você abriu para o pecado, você tem que ter vergonha mesmo, mas deixa eu te dar um conselho meu filho, se você quiser, você aceite, continue indo para a casa do Senhor, e sabe o que vai acontecer, você vai sentar lá no primeiro banco, e aí, um dia que vai representar um tempo, alguém vai olhar para você, e vai dizer assim, olha lá ele, alguém vai falar, é lá, idiota, perdeu o ministério, casa, dinheiro, carreira, tudo, aí ele disse, mas você continue lá, no segundo dia, que representou um tempo, alguém vai falar assim, e cadê ele, alguém vai dizer, continua lá, crente que vai conseguir alguma coisa lá, continua lá, ele falou, no terceiro dia, que vai representar um tempo, alguém já vai falar assim, e ele está aí? Alguém vai falar, ah tá, aí no quarto dia, que vai representar um tempo, alguém vai chegar e falar assim, e ele está bem? Alguém vai falar, parece que está, aí um outro dia, que vai representar um tempo, alguém vai já falar assim, ele está bem né? Alguém vai falar, tá, até um dia, que vai representar um tempo, porque alguém vai chegar e falar, e ele? Alguém vai falar Deus restaurou Deus restaurou eu sei que você tem vergonha do que você fez eu sei que você tem vergonha de caminhos, de decisões que você tomou mas não importa se você tem vergonha, só existe alguém que pode mudar a tua vida e alguém que teve um compromisso de se fazer maldição por causa de mim e você a pior desgraça do pecado não são as perdas que temos a pior desgraça do pecado é a separação do nosso plano original porque Deus fez o homem para o homem viver com ele só que a Bíblia vai dizer que Jesus foi preparado para morrer pelo homem antes da fundação do mundo eu queria que você repetisse não precisa olhar para ninguém repita estou com vergonha mas sei que alguém já morreu para me devolver a honra que eu perdi Jesus morreu e se fez maldição a Bíblia diz Isaías 53 quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como um renovo como a raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos era um homem de dores experimentado nos trabalhos alguém que provavelmente nós desviaríamos o nosso rosto mas verdadeiramente ele levou sobre si eu quero encerrar aqui com um conceito a Bíblia diz o pastor Jarmut certa vez pregou na sede eu nunca mais me esqueci quando houve choro no céu está aí em Apocalipse você acompanha de sete em diante teve choro no céu porque ninguém era digno de abrir um livro até que apareceu um digno de abrir o livro segundo a Pedro 19, 9 ou 19 se eu não estou enganado vai dizer que e Jesus foi preparado para morrer pelo homem antes da fundação do mundo onde eu quero chegar que Deus nunca foi pego de surpresa com o pecado de Adão que Deus nunca ficou desestabilizado porque Deus não se desestabiliza Deus não se desestabilizou com o pecado de Adão na verdade eu imagino uma conversa no céu antes do homem existir os três não tem como colocar em forma porque eles estão na eternidade não estão presos a espaço a tempo e tudo que Deus fala sobre paz sobre relacionamento é para que nós seres humanos mortais entendamos um conceito mas eu fico imaginando se tivesse uma conversa no céu está na Bíblia não nem procura isso aqui é uma aplicação profética repita comigo aplicação profética isso não é heresia não é heresia isso aqui é uma aplicação para você entender uma coisa aqui estou imaginando os três vamos fazer o homem vamos embora como é que ele vai ser ah vai ser bonito rico poderoso sem preocupação com poder nas mãos e eu vou conversar com ele todo dia é é mas ele vai pecar e é ele vai pecar e se ele pecar eu não vou poder mais conversar com ele porque depois que o homem pecou Deus disse nenhum mortal vai me ver mais e vai ficar vivo ah é então é mesmo então ele vai pecar então o que fazer bom seria necessário que alguém sem pecado descesse e morresse lá por ele para que ele pudesse ser resgatado a nós aí Jesus falou ah então deixa comigo eu vou eu morro por eles eu tenho amor o bastante para morrer por eles eu morro por eles casar não caso não mas eu morro por eles morrer por eles eu morro ah é ah então vou fazer assim desçamos façamos eu desço todo dia para conversar com ele aí ele peca eu não subo eu não desço mais para conversar com ele aí você Jesus desce e morre aí Jesus fala pois é mas eu vou morrer e depois que eu morrer eu volto para cá eu não fico lá não ah é mas aí ele vai ficar sozinho por quê? porque resolvemos o problema da redenção mas não resolvemos o problema da comunicação aí o Espírito Santo vai falar ah então eu vou eu fico lá no meio deles eu confronto eles eu revelo a presença de Deus para eles eles não vão saber como orar mas eu vou saber como falar contigo e aí eles não vão saber como pedir mas eu vou gemer e o Senhor vai entender o que eles precisam eu vou batizá-los com o meu Espírito eu vou enchê-los de graça eu vou enchê-los da companhia do céu aí Jesus fala enquanto isso eu estou aqui então tá então vamos bater o martelo ai Deus vamos bater o martelo então tá a gente desce os três faz o homem o homem peca eu subo não volto mais aí Jesus desce morre por eles depois que Jesus ressuscita Jesus volta Espírito você volta e fica com eles enquanto isso Jesus prepara o lugar aqui e quando eles estiverem prontos lá com as famílias pega todo mundo e traz pra cá porque nós nunca mais esse é o plano de Deus pra tua família esse é o plano de Deus pra tua família Deus nunca quis estar longe de você e você pode decidir hoje se a tua casa vai ser um pedaço do céu vamos ficar de pé por favor